peguei outra, oita lasqueira, quase que eu tô malvado na minha mão hoje vai ter adrenalina gulitada, hoje eu tô no toque, cuidado, cuidado segura aí, segura, cuidado que é cheio de espinha aí, cuidado o braço pessoal, eu vou começar esse vídeo aqui tomando um banho, tá calor demais agora sim, vai começar a pescaria aqui no Rio Jatobá, eu e a turma, o Zé Pacheco, vamos que vamos olha o barquinho, hoje vai dar bom demais, hoje é motorizado, mas como bom é, na rodada não, bom é na rodada galera, vou falar pra vocês, aqui no Jatobá tem que ser na vara de bambu por dentro d'água, senão não pega e é bom demais, ou de caiaque, caiaque também é top, a gente vai fazer umas pescarias de caiaque daqui uns dias, eu e o Tio Zé Pacheco fazer um acampamento de caiaque, mas aqui no Jatobá tem que ser de vara de bambu por dentro d'água galera, é bom demais, já vai tomando banho, curtindo a natureza e é isso aí, ó, bom demais, peraí Tio Zé rapidão, cuidado do motor aí, cuidado aí, cuidado aí, educa, cêpito, cuidado aí, folder aí, melhor ai perguntado, e aí, olha aí, isso aí, oljeina aí, procurado aí, Tá tendo elas hein Tá tendo elas hein E aí E aí o gay cara ele não sei não tá aqui foi lá para galhada foi lá para galhada E aí E aí o rapaz do céu e toma aí Tá pego Aí gurizada mandizão hein Isso aqui vai para o frito para o caldo Isso aqui é o melhor peixe que tem aqui no Jatobá para comer Bão demais hein